Stephen Curry, que vinha fazendo uma série fantástica, jogando bem em todos os jogos, fez uma comemoração histórica por ser tratado. Nossa, vai ser muito triste quando ele se aposentar, né? Fico muito triste! É muito triste, meu Deus! O Stephensão nunca mais vai jogar basquete, meu Deus, meu Deus! Vai tomar no cu, com... Nossa, vai ser muito triste mesmo, de fato. Momentos icônicos da NBA que vale a pena assistir 100 vezes. Será? Vamos ver. Nada vale a pena ver 100 vezes? Vale, pior que vale. City 2? Block by James. O drible do Allen Iverson. O post do Jason Teira no LeBron James. Esse eu vi mais de 30, com certeza. Uma Hora de Cary Irving driblando. Mix do Cary Irving com a música Lucid Dreams. Jalen Brown derrubando o Luca Dontich. É, o mix do Iverson com a Gangsta Paradise. Eu posso continuar falando aí, se tu quiser. O mix de enterrados do Blake Griffin, na época, do Clippers. Damian Lillard Bad Shot. Damian Lillard Bad Shot, com certeza. Vambora. A NBA tem mais de 75 anos de história. E durante todo esse tempo, aconteceram vários momentos icônicos que, com certeza, serão lembrados para sempre na história e nos corações dos torcedores. Aí, ó. Essa bola aí, com certeza, também. Que vale lembrar, foi um empate. Este vídeo você teve alguns momentos lendários da NBA que deveriam ser assistidos pelo menos umas 100 vezes. E mesmo que você assistisse às 100, provavelmente iria querer ver mais uma vez. Mas antes de tudo, você pode contribuir com o canal deixando seu like e comentando se você sentiu falta de algum lance que faltou nesse vídeo para eu trazer a parte 2. Me ajuda a bater 7 mil inscritos, que tá logo ali. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos começar com o lendário Game Winner de Kawhi Leonard contra o Philadelphia no jogo 7 nas semifinais do Leste em 2019. Esse Game Winner é lendário por vários fatores. Primeiro, possui um jogo 7. Segundo, pelo fato do Raptors nunca ter sido campeão da NBA. E aquele jogo acendeu uma faísca de que dava... Cara, vocês lembravam que esse Game Winner foi numa semifinal da conferência, não na final? Esses dias eu fui lembrar disso, mano. Que eu tava estudando desses playoffs e eu fiquei perplexo. Tipo assim, eu tinha certeza que era uma final de conferência, mano. Tipo assim, eu tinha certeza absoluta que era uma final de conferência. E não era. E terceiro, pela dificuldade do arremesso de Kawhi, que estava contestado por Embiid e Ben Simmons. Mesmo assim, ele meteu um arco gigantesco na bola e ficou pra história com esse arremesso. Depois vindo a ser campeão inédito com o Toronto Raptors. Off the Leonard, defended by Simmons, is this the tagger? Goal! E é esse são o Globicinho. Cara, a defesa foi muito boa. A defesa do Embiid foi muito boa, mano. A defesa do Embiid foi muito boa, mano. É inegável. O próximo lance histórico foi a bola de 3 monumental de Ray Allen pra empatar o jogo 6 contra o San Antonio Spurs nas finais da NBA de 2013. O hit vinha de um título em 2012 contra o KC e estava em busca de um back-to-back com o LeBron James como principal jogador. A série estava muito apertada, com o Spurs liderando por 3 a 2. E no final do jogo 6, liderava por 3 pontos e estava se sacando o campeão. Mas o Ray Allen foi lendário com essa bola de 3 desembatando o jogo. E após isso, o Lee venceu juntamente com o jogo 7 e foram sagrados os campeões da NBA. E essa bola é outro efeito Mandela, né? Outro efeito Mandela. Por quê? Porque 1 foi a bola pro empate, depois teve o overtime naquele mesmo jogo. 2, ainda teve um jogo depois. Não foi o jogo decisivo, tá ligado? O Game Winner do Ray Allen. Histórico Game Winner do Ray Allen. Não foi o Game Winner. O Damian Lillard e vamos falar duas vezes dele em sequência. Bad Shot. Primeiro voltando em 2014, o Portland estava fazendo uma série bastante dura contra o Rockets. E detalhe, faziam 14 anos que os Blazers não passavam da primeira rodada dos playoffs. Então no jogo 6, o Rockets vencia por 2 pontos, faltando apenas 0.9 no relógio, levando a série para o jogo 7, que seria em Rio. Mas antes disso acontecer, apareceu o jovem Damian Lillard com o Game Winner icônico, extremamente difícil na bola de 3, quebrando a seca de 14 anos sem ir para a segunda rodada da pós-temporada e entrando na história do Blazers como um jogador lendário. 0.9! E quem não lembra do Game Winner do Damian Lillard contra o OKC Thunder em 2019? Foi ou não foi Bad Shot? O Game Winner mais lendário é o fato do Lillard e o Westbrook estarem se provocando a série inteira e também a distância de onde saiu o arremesso de Damian. Ele estava sendo marcado por Paul George, que é um ótimo defensor. Mas George nem cogitou pressionar Lillard, pois ele não esperava um arremesso daquela distância. Pois é, Lillard não só arremessou, como acertou e ainda mandou tchauzinho para o Westbrook e todo o Oklahoma City Thunder, que foi o Game Winner lendário. Ele tentou dar um predito. Olha lá, não esperava o arremesso. Cara, essa foi uma das maiores demonstrações de virilidade da história da humanidade. Pô, o cara dá esse chute, mano. Maldito homem que acredita no homem. Caralho, mano. Ter a confiança de dar esse chute é uma loucura, mano. É uma loucura. Macho! Oh, foda-me, James! O Golden State Warriors vinha de uma temporada recorde com 73 vitórias e apenas 9 derrotas, sendo o time com mais vitórias na história da NBA. Nas finais, o poderoso Golden State vencia por 3x1 o Cleveland Cavaliers de LeBron. Ainda vamos assistir a história desse dia. Você que tá no YouTube está convidado. No dia dele, dele, LeBron Day. Nós assistiremos a história desse dia, que é a maior final da história da NBA, se não a maior final de todos os tempos. James e Kyrie Irving. Quando o milagre começou, o Keynes ganhou dois jogos seguidos e conseguiu forçar um jogo sete em Oakland. No final do jogo, LeBron James simplesmente deu um toco histórico entre o Godala, correndo a quadra inteira para consegui-la. E após isso, Kyrie Irving acertou a bola de 3 mais decisiva de sua carreira, concretizando a maior vitória da história da NBA. e, com certeza, top 5 momentos mais lendários da história da Liga. Cara, o foda desse block é que ele tinha certeza de ver se a bola ia, mano. Porque o passe foi lindo do Kyrie, mano. Aí, ó. Dagger. 1v1 situation. 50 segundos. Isso aí que deixou o Kyrie bolado. A partir daí que ele despirou por... Steven Curry e seu game-winner lendário contra o Oklahoma City Thunder. Meu Deus, Prik. Diga TV, Prik. O único da história, com uma média de 30 pontos por jogo e um aproveitamento de 50, 40, 90, algo raríssimo na NBA. Mas a cereja do bolo foi esse jogo contra o Oklahoma, onde Steph bateu o recorde de bolas de 3 na época, que eram de 12, além de ter feito uma partidaça junto com esse game-winner absurdo, onde ninguém esperava que ele ia arremessar. E ele não só arremessou, como acertou uma bola de 3 improvável. e me deu mais uma vitória para o recorde 73-9 do Golden State Warriors em 2016. Eles têm um time-out. Decidem não usar o Curry. Espera. Bang! Oh, que um Shepard Curry! Isso aí, eu tenho aqui. Essa era a época do Kyrie, você acreditava no Robertson. Jeremy Lin! Lin-Sanity! Lin-Sanity! Deixa eu te explicar o que foi que aconteceu. Em fevereiro de 2012, a NBA testemunhou um dos momentos mais eletrizantes e inesperados de sua história. Lin-Sanity. Jeremy Lin, um jogador pouco conhecido do New York Knicks, explodiu no cenário da liga, capturando a atenção de fãs ao redor do mundo. Tudo começou em 4 de fevereiro, quando Lin, até então jogador reserva, teve a chance de jogar mais minutos devido às lesões da equipe do Knicks. Ele aproveitou a oportunidade de forma espetacular, marcando 25 pontos contra o New Jersey Nets e liderando o time a vitória. Nas semanas seguintes, Lin manteve uma série de performances impressionantes. Marcou 28 pontos contra o Utah Jazz, teve 23 pontos e 10 assistências contra o Washington Wizards, anotou incríveis 38 pontos contra o Los Angeles Lakers, superando o Kobe Bryant em uma noite memorável. E além desses destaques, Lin também fez a sexta da vitória contra o Toronto Raptors, solidificando ainda mais seu status de estrela emergente. Kevin, que eu ouviu. Vai tomando. 4. Win for the win! Lee for the win! Lee for the win! Lee for the win! O Oklahoma tá em todos os momentos lendários O jogo foi bastante apertado E no final do jogo o Pelicans vencia por 3 pontos Faltando 10 segundos pra acabar Shea e o Diz Alexander acertam a bola de 3 todo torto E conseguem empatar o jogo E aí todos já cravaram uma prorrogação Até que Devontae Graham acerta um dos game winners mais longos da história da NBA Foi tão absurdo que a reação dos jogadores de Oklahoma foi hilária Concretizando mais um momento lendário na história da Liga De liga a TV, trinta Meu Deus do céu Cara, isso não tem como, essa bola é ilha crítica Cara, são duas bolas milagrosas Agora é bom bem Aí é o Kevin Durant, né? Cara... Olha lá aqui Olha lá aqui Entrando pra história da NBA de forma brilhante Cara, o Jamal Murray marcando O Steven Adams na linha de 3 pontos É uma parada que ninguém Pouco se fala Ele virando pra marcar o Steven Adams Cara, isso aí é... O próximo lance foi na bolha da Disney e da NBA em 2020 No período tenebroso da pandemia que o mundo estava vivendo No jogo 2 entre Lakers e Nuggets Anthony Davis fez um game winner lendário E a história por trás é muito incrível Primeiro Davis não era um excelente arremessador de 3 pontos O que surpreende muito A última jogada da partida Ser uma bola de 3 pra ele E segundo Naquele mesmo ano Aconteceu o fatídico acidente com Kobe Bryant E o Lakers fez o uniforme preto Black Mamba Em homenagem ao Kobe Davis quando acertou o game winner Gritou Kobe, essa foi pra você Se tornando o momento mais especial ainda Além do game winner Cara, eu não quero Eu não quero atrapalhar Esse momento Foi lindo Foi lindo Como ele falou aqui Cara, mas olha a marcação desse camisa 7 aqui Cara Eu acho que ninguém nunca prestou atenção nisso Olha isso aqui Olha o que esse cara aqui fez Presta atenção só nele Só nele Parecendo o bote da EA Cara Foi, mas tá bom Eu não quero tirar o mérito do Lakers Vamos para as finais de 2022 Entre Boston, Celtics e Golden State Warriors As finais estavam repletas de jogos insanos Entre a equipe jovem do Celtics E a experiente equipe do Golden State Warriors Porém, o momento lendário acontece no jogo 6 no Tidy Garden Stephen Curry, que vinha fazendo uma série fantástica Jogando bem em todos os jogos Fez uma comemoração histórica por se tratar de... Nossa, vai ser muito triste quando ele se aposentar, né Fico muito triste É muito triste, meu Deus Stephen Curry nunca mais vai jogar basquete Meu Deus Vai tomar no cu Nossa, vai ser muito triste mesmo, de fato Ser fora de casa e ainda ser no terceiro quarto Após uma bola de três incrível Steph apontou para a torceira dos Celtics E pediu o anel de campeão com o jogo ainda no terceiro quarto E com certeza se tornou um momento lendário e icônico Pois o Warriors ainda foi campeão naquela série E Steph ganhou seu primeiro Finals MVP de sua carreira Draymond Green pushing 6 assists para Green Curry along 3 Isso é bom! Steph Curry de muito alto Tem algum caos Curry aqui no terceiro É o maior lead do jogo Absolutamente ridículo Cara, agora vamos falar de uma das enterradas mais incônicas da história da NBA A de LeBron James e Jason Terry no jogo entre Miami Heat vs Boston Celtics RIPA me diverti Terry falou que não sabia o que passava em sua cabeça ao pular naquela enterrada do LeBron Foi um alley-oop simplesmente sensacional Ficando na história como uma das maiores enterradas da história E tinha que ser de nada mais, nada menos que LeBron James Daqui a pouco eu agradeço quem mandou na gente sobre isso O cara foi puxado para animação, cara Por que que ele pulou, cara? Não faz sentido ele ter pulado nessa bola, cara Ele foi puxado Cara, não é possível, cara O cara quis consagrar o LeBron Ele é só sair da frente Mas no último jogo de sua carreira Que foi contra o Utah Jazz Kobe deu um verdadeiro show E marcou incríveis 60 pontos Cara, graças a Deus que eu estava vindo para assistir isso aí E Shaq revelou que pediu 50 pontos para Kobe naquele jogo E o Black Mamba foi lá e entregou 60 Uma das melhores despedidas da história dos esportes Chutou 70 bolas, chutou Foi lindo Foi lindo Caralho, foi muito foda esse jogo E tem um minuto para jogar Bryant, para a liga Sim Kobe Bryant Dê os Lakers a liga Agora vamos falar sobre um jogador Que teve um dos melhores Primes da história Inclusive em breve sairá um vídeo sobre o Prime e James Harden Então fiquem ligados e inscrevam-se no canal para não perder Na temporada 17-18 James Harden estava jogando em um nível assombroso E com esse crossover lendário Ele basicamente aposentou o Wesley Johnson Eu já falei isso mais de uma vez Quantas vezes tu já me ouviu falar isso no vídeo? Cara, na última semana Eu acho que eu já dei uns 3 vídeos do Jota Que tem esse lance? Ele repetindo a mesma fala No mesmo lance Esse lance é a maior humilhação da história dos esportes E repito Esse lance é uma das maiores humilhações da história dos esportes Ah, mas o drible do Boateng, meu amigo Ele humilhou esse cidadão aqui Parou Olhou para ele e falou Você é um merda E agora eu vou acertar Tá ligado? Porra, esse lance é um absurdo, cara Puta que pariu, cara Esse lance é muito pica É muito pica Se aquele lance do Allen Ives Se o Allen Ives tivesse olhado para o cara Tipo, tivesse feito a mesma expressão aqui Porra, mano Só faltava aquilo para aquele lance ficar perfeito Cara, esse lance é muito foda, cara É um dos crossovers mais humilhantes da história da liga E mereceu estar nesse vídeo Olha isso, cara Ele droga para o cara Olha lá, olha lá É muito absurdo, cara A olhadinha é foda E a risadinha dele Tipo assim Pô, de fato eu sou um merda Tipo assim Realmente eu sou um merda, tá ligado? Tipo assim Caralho É que É muito foda A expressão corporal do Allen é muito absurda, mano Não dá para achar Ó, ó, ó Essa largada aqui, ó Pô, tu é muito merda, meu irmão Olha o que eu fiz com o tio É muito foda É muito foda É muito foda Essa aqui Ele droga O Lebron mesmo Ele não acredita, mano A cara do Lebron é aquele Parece que ele viu um fantasma, mano A Dunk Eu acho que ele até Tipo assim, beleza Ele tem que ter peitado, né Ele Ele faz uma cara que tipo assim Caralho, irmão Que porra é essa, compadre? Aí o resultado a gente não precisa, tá? Deixa baixo, deixa baixo